Vou contar 4, 3, 2, 1... A Apache RTR200 entra em 2022 com um pacote ainda mais interessante. Agora também com farol de LED, além das luzes de posição no novo conjunto dianteiro. Em 2010 eu viajei para a Índia para testar a primeira geração da Apache. De lá para cá muita coisa mudou. A moto evoluiu em termos de design, ciclística e motorização. Mas muita gente não sabe que a Apache é fabricada pela TVS, a mesma marca que produz as 310 da BMW. Não é à toa que a qualidade de acabamento é muito boa. E a durabilidade já é comprovada desde o modelo anterior, 150, lançado no Brasil há 10 anos. A RTR200 continua com uma proposta visual mais esportiva e diferenciada para uma moto urbana. Com itens de série que só encontramos em modelos 250. Por trás do novo conjunto dianteiro fica o painel LCD, completo com indicador de marcha e até shift light para indicar o limite de rotações do motor. O desenho do tanque de combustível foi criado para o melhor encaixe das pernas do piloto. E além disso, esse bocal com estilo esportivo está embutido e foi deslocado para o lado direito da moto. Um spoiler frontal dá acabamento ao motor que tem 4 válvulas, radiador de óleo e entrega potência equivalente a uma 250. A embreagem assistida e deslizante é um item exclusivo da RTR nesta categoria. Deixa o acionamento mais leve para facilitar as elevações de marcha e evita o travamento da roda traseira nas reduções. Falando nisso, os freios têm discos serrilhados nas duas rodas com medidas equivalentes às dos modelos 250, pinças com acabamento dourado e sistema de freios combinado CBS. Outra novidade da DAFRA PACHE 200 é a nova suspensão dianteira Shoa com 5 ajustes na pré-carga da mola. O garfo dianteiro tem o mesmo revestimento dourado e na traseira o monoamortecedor é regulável em 7 níveis. Os bancos são individuais em dois níveis. Aqui na parte traseira você tem um porta-objetos e também uma entrada USB para você poder carregar o seu smartphone. No final da rabeta ficam duas alças de apoio para o passageiro e a lanterna de LED conta com lente cristal. O escapamento é outro diferencial com saída dupla e produz um ronco mais encorpado. As vendas da nova APACHE RTR 200 2022 já começaram e além da cor preta tem uma opção da nova pintura azul fosca. Tchau! 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 Tchau!